Em Fortaleza, hoje acontece o segundo dia do Festival Halleluia. Nesta noite, a programação começa com Santa Missa, presidida por Dom José Negri, Bispo de Santo Amaro. Ana Flávia Bezerra está em Fortaleza e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Ana Flávia. Oi, Andréa. Boa noite a você, boa noite a todos que assistem a Rede Vida. Que alegria, mais uma vez, estar mostrando para você essa festa que nunca acaba, porque a alegria que habita aqui é a alegria que vem do Senhor. Chegamos à segunda noite do Halleluia, aqui atrás, no palco Alaymo. Já começou a Santa Missa, que dá início a essa segunda noite de Halleluia. Temos a presença especial de Dom José Negri, da Diocese de Santo Amaro em São Paulo. E aqui comigo, o nosso querido Padre Silvio. Boa noite, Padre Silvio. Começou, então, a segunda noite de Halleluia. E temos aqui uma grande arena, a Arena Halleluia, onde muitos espaços são montados. Inclusive, a nossa Arena Cultural, onde ontem tivemos a participação de vários representantes da Igreja Católica, de diversas realidades, com a condução, inclusive, também do nosso fundador, Moisés. Fala um pouquinho pra gente, quem não pôde estar aqui ontem, o que foi discutido lá ontem? Boa noite. Boa noite. Então, ontem à noite tivemos a graça de ter reunidos aqui no Halleluia, fundadores de novas comunidades de diversas partes do mundo. Essas novas comunidades surgiram como uma grande manifestação do Espírito Santo nas últimas décadas. E todas elas têm um carisma especial de evangelizar os jovens, porque a Igreja é jovem. E o jovem, no coração da Igreja, é como uma presença sacramental da juventude da Igreja. Então, nós tivemos ontem Moisés Azevedo, nosso fundador, com o Carisma da Paz, o Shalom, a Margarete Caram, que é presidente internacional do Focolare, Carisma da Unidade, e vários outros, conversando com os jovens sobre a evangelização em nosso tempo, por meio da juventude. Obrigada, Patrícia Silviessa, viu, André? É também a missão do Festival Halleluia, também, evangelizar esses jovens que estão aqui, além de todo o louvor, de toda a música que a gente tem aqui, né, durante todos esses dias. E falando em música, deixa eu só dizer pra você o que vai ter daqui a pouquinho, após a Santa Missa, aqui no Palpo, a live. Sueli Façanha, que já participou de todas as edições do Halleluia, está também nessa 26ª edição. Ítalo e Ana Clara Rocha, esse casal que arrasta em multidões por onde passa. Flávio Vitor Júlio e irmã Kelly Patrícia, com seu poderoso exército de São Miguel. E eu volto com você, Andréa. Obrigada, Ana Flávia. Bom trabalho pra vocês.